Fala aí pessoal, beleza? Eu tô com uma TVzinha OC aqui de um cliente de 22 polegadas e realmente, né? É triste você ver uma imagem dessa, um chuvisco desse bonito aqui e essa barra branca aqui, né? Não está funcionando na tela, né? Esse defeito que deu na tela do aparelho desse, é um aparelho semi novo, tá com mau contato aqui, olha, no Dyship da tela, no FAT, né? Que faz o chaveamento dos pixels da tela, né? Essa tela aqui, eu não vou mexer nela pra tentar recuperar, porque é uma situação meio delicada, eu prefiro devolver o aparelho cliente do jeito que tá. Eu não vou obter sucesso em recuperar uma tela dessa aqui, se ainda fosse um outro tipo de defeito, ela estivesse chuviscando alguma coisa, por aqui pelo fundo, tentaria recuperar. Se você for fazendo uma massagem aqui, olha, você observa que ela tenta funcionar, mas se você mexer, o que pode acontecer? Esse defeito é aumentar, ou pra esquerda ou pra direita, né? Aí muita gente me pergunta, pô, cara, comprei uma televisão nova e já deu linha, já deu barra, né? Gente, hoje em dia, com a modernidade dos aparelhos, tá? Isso aqui é uma situação que vocês vão ver aí sempre, né? Com um ano de uso do aparelho, dois anos, a questão é muita sorte também, né? Da linha na tela, o que mais acontece da linha na tela, hoje em dia, é muito difícil pegar um bad pixel, que é o pixelzinho que tá queimado, em pontos diferentes da tela, hoje em dia, mas acontece isso aqui, é barra, ou a tela ficar com imagem negativa, né? E é isso. Até em aparelhos mais caros, de 10 mil, 30 mil reais, pode acontecer esse tipo de defeito, tá? Você não tá livre, ah, não, porque eu comprei um aparelho de 30 mil reais, não, pode acontecer esse tipo de defeito também, você não tá livre de que aconteça uma situação dessa daqui, né? Falo por experiência própria, tá ok? Eu trabalho em assistência técnica e eu vejo isso todos os dias, acontecer uma situação dessa daqui, um LED da tela falhar, e tal, né? E o máximo pode acontecer aqui, eu passar essa tela aqui, se eu não me engano, ela custa 400 reais, né? Se conseguir uma tela dessa aqui, e enviar uma tela e mais o frete, né? E fica às vezes inviável fazer um reparo no aparelho desse, pelo custo do aparelho, esse aparelho aqui não custou nem mil reais, né? Uma TV monitor dessa daqui, tá? É uma OCzinha, uma OC é uma... eu acho, não sei se... eu acho que é uma segunda linha da Philips, né? Famosa holandesa aí, e é isso. É uma pena, se você tem uma OC dessa daqui, de 22 polegadas, e aconteceu isso aqui, fica impraticável, um orçamento para este aparelho. Então aqui é a OCzinha, uma LA22H138, né? Então tá aí. É isso aí, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.